Qualquer lugar. É, qualquer lugar, porque a gente ia e sempre foi bem recebido. É, a filma gostava, gostava, né? E fazia aquele festão pra gente. Então quer dizer que você ia reclamar do quê? De nada. De nada. E a gente tinha valor. Uh, músico. A gente tinha um bom valor. A gente tinha qualquer lugar que a gente ia, os outros tratavam a gente bem, tudo. Tinha tudo isso aí. Que legal, hein? Eduquei 45 anos. 45 anos, vô. Que tem. E chegava em quase tudo sábado e nós tocava pra ele. Quase tudo sábado. Tchau. Tchau.